Olá povo bonito e cheiroso, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a abertura de caixa da Eudora. Já era pra ter gravado faz um tempo pra vocês, tava aqui separadinho, inclusive alguns produtos eu já até entreguei, mas tô tendo por aqui um janeiro bem difícil, gente. Quem me acompanha lá no Instagram, por isso se você não acompanha ainda, arroba consultoria.carolmartins. Expliquei pra vocês que eu tive o processo de mudança, aí glória a Deus, vendi meu apartamento, então tive que entregar agora, foi tudo muito rápido, graças a Deus, Deus atendeu minhas orações. Então eu precisei tirar o que tava lá no apartamento rápido pra poder entregar, e vocês sabem que mudança não é um processo fácil, e eu precisava colocar tudo em ordem. Pedro doente, compartilhei lá que logo que virou o ano, Pedro teve um problema de saúde muito grave, e aí logo depois veio uma conjuntivite, essa conjuntivite veio num estado grave, e teve algumas consequências que tive que ficar indo no hospital e tudo mais. Então assim, foi um mês bem turbulento, mas Deus é fiel e as coisas vão se encaixar, vai entrar tudo no eixo. Por isso eu agradeço a paciência e o carinho de vocês aqui comigo. Me seguem lá no Instagram, arroba consultoria.carolmartins, pra eu ficar mais pertinho de vocês. E aí eu já queria ter mostrado essa abertura de caixa, lançamentos da Eudora, mas não tinha tido, não estava com cabeça, não dava. Mas eu vou retomar, tá? Porque aqui ó, seja forte e corajosa. É um versículo que eu coloquei aqui, não é à toa, né? Então, a gente retoma, começa tudo de novo. Aí eu conto com o carinho de vocês, tá? Aproveitando, Pedro já está bem, graças a Deus, agora eu acho que vai, vai sarar o olhinho dele. Ele teve uma inflamação decorrente da conjuntivite, que ficou bem grave, mas agora vai, tá? É, lançamentos da dona Nina. Gente, lançamento de Nina Secrets. Maquiagem, eu sempre falo pra vocês que eu amo muito. E aí, lançou, chacoalhar aqui, esse é o iluminador corpo e rosto. Maravilhoso, um brilho chique, elegante, tem uma fragrância agradável. E eu queria mostrar pra vocês. Ó, a bisnaguinha tem o biquinho fininho assim, ó. Então, aí a hora que você passa, ó, é fácil, não sai aquele... um monte. A embalagem é linda, né? A bisnaga, gente, ela tem um tamanho legal. Ó, minha mão é bem grande. Ela tem cento e... Não, cento nada, 60 ml. Mas eu achei que veio bem distribuído esse 60 ml. Porque a embalagem é grande, é maior do que eu esperava. E aí, ele tem esse tom de dourado bonito. Ó, e ele dá uma iluminada e traz um aspecto de bronzeado, tá vendo? Olha que coisa mais linda, gente, mais cheia de graça. Traz um... uma cor... um bronzeado natural. Vou mostrar uma mão perto da outra. Ó, consegue ver a diferença? Dá pra ver, né? Então, você traz aquele bronzeado bonito, não fica alaranjado, aquela coisa forçada. Principalmente quem gosta de passar nas pernas, no colo e tudo, fica bem lindo. E o brilho dele, ele é um iluminado... Que ele não é um iluminado cheio de glitter. Ele é um iluminado de brilho mesmo, dourado. Sabe? Ele é um glitter... Ele tem umas partículas muito fininhas. E que eu não sei se vai ficar perceptível aqui no vídeo pra vocês, por conta da... Ó, tá vendo a diferença do bronzeado? Olha aqui na minha mão, onde eu não passei e aqui onde tem. E ele tem um brilho muito delicado mesmo, bem bacana. Ó, aqui eu acho que por conta da luz, eu não consigo mostrar o brilho direito. Mas é uma coisa bem sutil. Então, quem gosta de coisa assim, toque seco, tá? Então, rapidamente. A fragrância é super agradável, é bem suave. Ó, nas minhas mãos. Tá vendo o brilho, ó? E aí, não fica aquela coisa melada, nada, e nem fica transferindo. Ele fica sequinho e fica aqui na minha pele. Ó, deixa eu mostrar. Ó, não fica transferindo. Tá vendo? E aqui, iluminado. Então, bem bonito mesmo. Você que gosta dessa vibe, é um produto que eu gostei e vale a pena abrir esse pra mim. Aí, temos o gloss. O gloss... Eu não sou chegada em gloss, mas vendo muito. Então, eu sempre compro porque minhas clientes gostam muito. Mas, pelo que eu vi desse gloss, ele parece ser bem bonito. Então, eu vou abrir um pra mim. Ele é um dourado, meio cobre, fechadinho, ó. E tem uns brilhinhos muito bonitos. Eu tava vendo um vídeo da Nina falando que ele tem um leve efeito plump, que vai dar um volume pros seus lábios. Um pincel, assim, achatadinho, fácil de passar. É bem bonita a cor. E eu vou passar aqui com vocês. Ó, a diferença de baixo pra de cima. Ele traz uma cor bonita, né? Ele não vai pra um marrom. Nossa, tem aquele efeito que você vai sentindo meio pra dar um pouquinho de volume nos lábios. E, engraçado, né? Eu não sei se pelo brilho, o que que é. Você consegue ver que a minha boca parece que fica mais desenhada? Sei lá, que doideira, né? Ele dá uma ardidinha. Não é muito forte, mas dá sim. Você sente. Aquela ardidinha que traz um volume. Bem bonito, hein, gente? Eu deixei ele... O iluminador eu já tinha testado, mas ele eu deixei pra testar com vocês. Ó, corzinha de saúde. Ardidinho de leve. E eu gostei. O que que vocês acharam? Um brilho bem bonito, né? Delicado. Eu acho difícil. Eu acho que não tem nada da Eudora que eu tenha usado que eu, da maquiagem da Nina, que eu tenha dito assim, não, eu não gostei. É ruim. Gosto muito. Aí, lógico, né, gente? Que eu fui repor estoque dos batons de Nina, porque aqui, terracota orquídea, eu já tinha acabado. E dois daqui, dos que chegaram, eu já vendi também. Então, é uma cor que sai muito. Eu peguei, acho que cinco ou seis. Eu devia ter pego mais, tá? Terracota orquídea. Peguei um vermelho hibisco pra repor estoque. Peguei rosé gardenia, que é aquele rosinha mais claro. Pink peônia, que também é maravilhoso. É aquele pink, meio roxinho. E aí, mais terracota aqui. Então, eu peguei um pouco de batom, eu preciso pegar mais. Eu tô tão corrida esses dias, gente, porque eu abri e já montei pedido pra passar mais um pedido da Eudora e eu começo a fazer outra coisa e fecho. Eu tô nessa vibe, assim. Aí, o gloss. Eu peguei três gloss. Na verdade, eu peguei dois combos. Peguei... Veio amassadinha a caixa do iluminador. Mas eu peguei dois combos de gloss com iluminador e um gloss avulso, tá? Aí! Peraí. Deixa eu tirar esse daqui de cima. Eu deixei tudo aqui em cima pra poder mostrar pra vocês o que eu peguei. Peguei uma esponjinha da Nina, que eu sempre vendo esponja, e aí tava sem nenhuma aqui. Peguei uma pra estoque, pra pronta entrega, na verdade. E peguei a... Aquela paleta... Gente, essa paleta é assim. Ela é multifuncional. E ela... Você vai usar... Ela não acaba. É impressionante, porque ela é extremamente pigmentada. Então, essa é a número um. Aquela que a gente já tinha. Palette Illuminous 1. E aí, vem aqui, né? Iluminador, blush, brilho... Blush matte, blush, brilho. E essa eu até já tenho. Ela é maravilhosa. E agora, lançou a dois. Que é essa rosinha mais clara. E eu vou abrir com vocês aqui. Agora... Vocês veem que eu tava sofrendo pra abrir na boca? Agora eu tenho uma gavetinha aqui, que se eu for uma pessoa organizada, sempre vai ter tesoura nela. Porque às vezes, eu não sei se vocês são assim, mas eu vou montando kit, vou cortando os negócios, vou largando pra uma casa. Mas eu coloquei aqui na gaveta, pra não passar mais vergonha de abrir com o dente. Tô aqui sentindo o gloss ainda, dando aquele geladinho. Ele tem aqui também iluminador, blush matte, blush matte e blush brilho. Tá? E vamos abrir... Porque eu gosto muito. Eu vi que tem uma cor que parece uma cor pêssego. E eu gosto de blush. Ai, que linda, né, gente? E eles são enormes, os produtos. Então, por isso que eu falo que ele dura muito. Nossa, tá bem bonita. Fala, assim, que é morena negra, né? Mas, gente, são cores que eu super uso. Você pode passar até de sombra. Olha esse daqui, que lindo. Olha! Maravilhoso! Olha isso. Blush. Pêssego. Pêssego, fiquei apaixonada nele também. Olha como é pigmentado, gente. Meu Deus. Vamos passar aqui em cima do iluminador. Olha! Só de você triscar o dedo aqui, ó. Tanto que nem... Não esfarela nada. É ótimo. Deixa eu ver. Um dedo limpo. Esse rosa mais forte. Esse daqui, filha, você toma cuidado, tá? Pra não chinelar a sua carinha. Porque ele é bem pigmentado. E esse outro aqui, que ele é pro bronze. Olha! Você pode usar de sombra, viu? Tranquilo. Deixa eu ver se ele fala na caixa alguma coisa. Não fala pra usar de sombra, mas você pode usar, tá? Porque é muito pigmentado. Deixa eu pegar um pincel de blush aqui, pra passar com vocês. Se eu conseguir. Pega. Passar aqui. Vamos pegar. Tô com medo de chinelar a cara. Ó. Vamos passar o pêssego? Ó, o pêssego. Gente, eu tô falando pra vocês. Não dá, tá? Tem que dar uma batidinha. Porque, olha isso. Eu só trisquei, gente. Sério. Eu só encostei. E agora, Brasil? Meu Deus! Aí você vai ter que esfumar, esfumar, esfumar infinitamente. Eu gosto de você trazer aqui, ó, um pouco. Tem que remover isso aqui, gente. Você trazer aqui pra trazer uma corzinha aqui, ó. Em cima da testa. E aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Por isso que eu falo pra vocês. Eu gosto de passar até aqui no nariz, assim. Sabe? Tipo, pra dar aquele efeito. Nossa, peguei um sol. Mas, olha, gente. Por isso que eu falo. Não pode. Tem que bater o pincel, tá? E aí, iluminador. Vamos ver aqui, ó. Ele é extremamente pigmentado, tá? Então, assim. Tenha cuidado. Verdade. Tô com medo de passar aqui. Vocês acreditam? Esse iluminador é o seguinte. Ele não é... Ele não é... Como que eu posso falar? Extremamente... O tom não vai aparecer muito na minha pele. Porque teria que ser um pouquinho mais claro pra aparecer mais. Mas, deu pra vocês entenderem o poder, né? Ó. Vou passar aqui de sombra. E as cores são super usáveis. Eu vou terminar esse vídeo que nem uma doida. Mas é que eu quero mostrar pra vocês. Porque eu amo essas coisas. Olha, gente. Ó. Passa uma máscara de cílios. Tá pronta, Brasil? Né? A mais escurinha. É que eu sei que tem gente que fica curiosa. Porque eu sou curiosa. Tô passando essa daqui, ó. Só pra vocês verem, tá? Como dá. E fica bonito. Eu gosto muito desse tom. Se esfuma... Ela é muito fácil de esfumar, de espalhar. Então, ó. Bem bonita. Vale? Vale, tá? Vale o preço dela. Ó como que eu vou terminar. Por culpa de vocês. Eu vou terminar o vídeo toda doida. Mas, deixa eu terminar de mostrar pra vocês que eu comprei. E esse comprei pra mim. Chegou revistas. E eu comprei o espelho. Minha amiga Carol Reis falou. Ai, o espelho é lindo. Não sei o quê. E aí, eu não resisti. Eu peguei um pra mim. Vamos abrir aqui pra ver. Eu fiquei morrendo de vontade de ter um espelho da Nina. Vamos ver. Não esquece de deixar o like. Deixa o seu comentário. O que você achou? Você gostou da paleta? Ó. Vem um manual. E o pezinho separadinho aqui. E ele tem... Você pode ligar a luz tanto na energia quanto na pilha, eu acho. Ó. Gente, falando de vocês que é pigmentado? Olha aqui. Eu só passei o dedo de levezinho. Deixa eu abrir o espelho. Deixa eu ver se tá do lado certo. Porque se você é novo aqui, eu tenho uma mão frouxa. Boa pra deixar cair as coisas, viu? E não é proposital. Ó. E o espelho. A janela. Tá loja. Ai, Jesus. Tá bom. Tem um plástico aqui. Tá? E aí, você coloca assim. Tem uma travinha aqui. Tem um jeito certo. Mas olha que lindo. E aí, eu vou testar. Meu espelho. Tá? E pedi três combos de fiage Nutri-Rosê. E pedi um combo de nutrioles poderosos. Foi isso. Mas eu quero passar outro pedido ainda. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Só queria compartilhar. Porque é tão bonito. Às vezes a gente fica curioso. Ah, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que eu vou querer? Mas os produtos são realmente muito bons. E extremamente pigmentados. Se você gostou, deixe seu like. Deixe comentário. Para ajudar no engajamento. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.